E agora em direto, via Skype, Rui Diogo, um anatomista. Rui Diogo é autor de inúmeras publicações, manuais de medicina, mas é também mundialmente conhecido pelas dissecações que já efetuou, quer a felinos, quer a primatas. Olá, Rui Diogo. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Bem-vindo ao Festival de Ciência Online. Rui Diogo, afinal, e apesar da minha introdução, nada como na primeira pessoa podermos saber o que é que faz um anatomista. Olá, boa tarde. Antes de tudo, muito obrigado à Ciência Viva pelo excelente programa até agora e ao Luís Azevedo, sobretudo, que me convidou pessoalmente. Bom, anatomia é o estudo das estruturas do corpo, não é? E há dois tipos de anatomia. Há um que é a anatomia de uma espécie, no nosso caso a humana, que é o que eu ensino na universidade. E, incrivelmente, ainda se descobrem coisas novas sobre a anatomia humana, mesmo hoje em dia. E há anatomia comparativa, que é comparar humanos com outros animais, que é o que eu também faço para falar da evolução da fala, das expressões faciais. É dois tipos de anatomia que há, em geral. Sim. E é autor de 10 livros, já são muitos. Há algum em que tenha, assim, uma preferência? Ou não? Ou é difícil? É difícil? Eu apontaria, não sei se consegue ver, talvez este livro... Espera, a ver... Estamos a ver, sim, confeitamente. Talvez, porque é um livro de anatomia humana, mas é para ensinar alunos de medicina sobre o corpo humano, mas não de uma maneira actual, mas como é que chegou aqui, como é que o corpo humano evoluiu, o que é que isso quer dizer sobre as doenças que podemos ter ou não. O que é que bebemos água, etc. Esse livro... E talvez este é o livro que eu tenho mais orgulho, que no fundo até é a minha cadela, que está na capa. Perfeitamente. E este livro ganhou um dos prémios de um dos melhores livros de evolução, em 2017, que é um bocado a mudar a ideia do Darwin, que os seres vivos são passivos, e a sensação natural é toda poderosa, é que é uma ideia diferente que os seres vivos também são ativos e jogam também o jogo na evolução, sim. Rui, uma pergunta que tenho alguma curiosidade, é perceber-se, nesse trabalho de dissecação de felinos e de primatas, o que é que mais o surpreendeu? Houve alguma situação mais apertada, menos ortodoxa? Pode contar-nos algum episódio mais relevante? Talvez dissecar leões foi um bocado esquisito, até porque estava a televisão espanhola a entrevistar-me ao mesmo tempo, e sim, esse foi um caricato. Talvez, de surpresa, o que mais me surpreendeu foi ver quanto parecidos somos com outros animais. Realmente é incrível como os humanos são parecidos com outros animais, com os chimpanzés, sobretudo, e talvez é o que mais me surpreendeu na ciência em geral, quanto um humano, não só em termos de anatomia, mas de comportamento, quanto é parecido com outros animais, não é? E, na verdade, a grande diferença que há é a ciência. A ciência é realmente uma coisa que diferencia muito o humano de outros animais, mas, de resto, somos muito, muito parecidos, e também nos faz ser mais humildes. Lembro-me que, da história e dos livros de história, acordamos o livro de Galeno, que, no fundo, o livro de Galeno dissecava e fazia uma análise do corpo humano por salvoer também o organismo e o corpo dos carneiros, parecendo existir alguma similitude entre ambos. De facto, há muitas parecenças entre o nosso organismo e de outros animais. Sim, e é uma história muito também caricata, porque, como tu bem disseste, mas quase ninguém sabe, nem muitos anatomistas, o Galeno não dissecou humanos, não se podia dissecar humanos, os gregos ou romanos não podiam dissecar, era proibido por lei. O Galeno dissecou carneiros, macacos, etc., para ter uma ideia do que é o corpo humano. E, durante 1.500 anos, nós não sabíamos o que era o corpo humano, sabíamos como é que era mais o corpo dos carneiros e dos macacos que o corpo humano. Foi uma história incrível, na verdade. Mas, sim, há muitas portas cências. No futuro, vamos ter uma maior participação da tecnologia e dos processos tecnológicos nos trabalhos de anatomia. Acham-me possível ainda podermos evoluir em termos de uma possibilidade tecnológica mais forte? Anatomia 3D, por exemplo. Sim, por acaso, é uma coisa que o meu laboratório está a dedicar-se. É usar mecanismos novos, como a teoria de networks ou como a visualização em três dimensões. E temos uma bolsa de meio milhão de dólares aqui do NSF, americano, para visualizar os primatas de uma maneira única, que nunca foi feita, com técnicas tecnológicas que nunca foram feitas. Por isso, sim, mesmo a anatomia, a velha anatomia, ainda pode mudar muito com a ciência. E ainda há, com certeza, muitas coisas para descobrir. Qual é que vai ser o futuro nesta área? Quais são os grandes desafios, Rui? Sim, eu acho que há coisas que estão a descobrir do corpo humano, ainda hoje, mas sobretudo a relação que tem com a medicina e com as patologias. Eu acho que isso é um bocado o futuro, que temos que aplicar mais. Não aquela anatomia só descritiva, mas a anatomia mais... Como que se possa fazer predição das doenças, etc. Sim. E aí, até que a gente também pode ajudar, não é? Eu estava para uma palestra agora mesmo, para falar do Covid. E uma coisa também muito surpreendente, estava a preparar, e a gripe suína, por exemplo, falemos de gripes ou pandemias, é muito parecido os sintomas que tem nos porcos com os sintomas que também tem nos humanos. É incrível, mais uma vez, como somos parecidos e como temos de desenvolver essa aplicação comparativa, acho que sim. Rui, muito obrigado por esta sua participação no Festival Ciência Online. Obrigada, boa tarde. E continue a acompanhar o nosso trabalho.